Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Thysonsphere Program e chegou o grande dia, né? Chegou o grande dia de produzir, enfim, as matrizes brancas, né? Deixa eu ver aqui onde é que eu tava fazendo aqui as torres, falando isso eu esqueci de comentar com vocês no dia que eu tava fazendo a blueprint aqui de processadores, cadê? Isso aqui é de motor, né? A de processador normal, tem aqui a outra, eu esqueci de comentar no dia, pô, aqui ó, a outra aqui também de alternativa de chip quântico também, que também usa ali o plástico vermelho, né? Esqueci de comentar que aí pula esses três primeiros plásticos aqui, ó, e aí pula direto pra essa receita aqui, por isso que é importante fazer o PBI, né? Por causa que esse cara aqui vai o PBI e aí com o PBI dá pra fazer direto, pular direto pra essa receita, né? Do chip quântico aqui, alternativa. Beleza, vamos lá. Então no episódio passado já foi dado início lá a esfera de Dyson, né? Deixa eu ver como é que ela tá atualmente aqui. Dyson, aqui ó, o painel eu aumentei ele um pouco, ó, agora ele está desse tamanho aqui e ele tá produzindo 19.2 gigawatts, tá com uma satisfação de 89.4%, então já já bate 100%, é que as velas estão indo pra lá ainda. Tá lançando velas, na verdade, ó. Lançando velas, tá lançando em quatro pontos diferentes as velas, ó. Quatro ou cinco? É, um, dois, três, quatro pontos diferentes, ó. As velas estão sendo lançadas e elas já estão encaixando aqui, ó, e aí esse painel aqui, só esse painel aqui nem tá pronto ainda, já tá me dando 19.2 gigawatts e tá coletando lá os fótons, né? E eu tô transformando em antimatéria lá mesmo e trazendo pra cá. Eu não lembro exatamente onde eu coloquei, mas tá por aqui em algum lugar, não tá longe daqui não. Deixa eu ver. Tava aqui perto da produção de PBI. Aqui é petróleo, aqui é mais petróleo. Acho que tá aqui, ó. Acho que tá aqui nessa torre aqui, ó. Vamos ver quanto é que já tem. Temos 138 mil já de antimatéria. Então, com antimatéria na mão, não tem porquê você não focar em produzir a matriz branca. Não tem porquê você, ah, não, vou fazer outra coisa ali, deixa acumular. Não, não tem porquê, tá? Tem antimatéria, vai pra matriz branca, porque as pesquisas brancas fazem toda a diferença aí pro seu late game. Então, vamos lá. Como eu comentei no episódio passado, né? Agora inicia-se todo o processo novamente, né? Pra produzir lá a matriz branca, né? Eu preciso da laranja, que vai a azul e a vermelha. Eu preciso da rosa, que vai a amarela e a laranja. E a roxa, quer dizer. E por fim, eu preciso da verde, né? Pra combinar as três e fazer a caixinha ali da... 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 da rogue cast, se eu não me engano, eu acho que é... acho que é... eu acho que é reboque, né? Rogue cast, eu acho que é reboque, é tipo... é em bolso, né? Da parede, é tipo a casca, né? A casca. É a casca da matriz branca. E aí depois eu misturo ela com o... a antimatéria e aí gero a matriz branca. Isso aqui eu comentei no episódio passado, né? Então, vamos lá. Primeiramente, eu preciso fazer a laranja, né? Então, vamos começar por ela. Aí, baseado na BP dela, a gente faz as demais, certo? É... tem algumas coisas aqui interessantes pra comentar a respeito dos borrifadores, né? Os borrifadores no mod aqui, eles estão bem caros, caros, né? Eles estão bem caros. Então, pra produzir matriz, principalmente essas matrizes mais fracas, eu acho que não vale a pena não borrifar. Mas pra produzir, por exemplo, essas duas aqui eu acho que não vale a pena, ó. Mas pra produzir a branca, aí eu acho que vale a pena borrifar sim. Pra produzir essa branca aqui, e aí depois borrifar ela e produz a universal, do universo, né? E ela já sai borrifadinha, já produz ela borrifada, que aí ela dá mais matriz, né? Aí depois borrifar a branca, a produção dessa aqui, aí eu já não vejo necessidade, porque se eu não me engano, só aumenta a quantidade de hashes que ela gera. Se eu não me engano, aumenta a quantidade, eu posso estar enganado, mas eu não lembro se é por minuto ou se é realmente a quantidade que ela vai gerar. Aí vai depender só de você, mas assim, pra gerar mais matrizes, realmente borrifar faz a diferença. Então é por isso que eu vou desenvolver aqui, né? Baseado nas descobertas que eu fiz fazendo isso aqui, né? Eu vou tentar fazer uma um pouco mais mais compacta. Vamos colocar aqui a torre aqui no meio. Vamos começar pela torre sempre, né? Vou colocar uma torre aqui mais ou menos. Vamos ver o tamanho que isso aqui vai dar. Vou colocar ela aqui. Bom, vamos lá. É, pra fazer a laranja aqui, tanto a laranja quanto a rosa, quanto a casca aqui da matriz branca são feitas no assembler, tá? Então com o mega assembler é possível fazer. Então o que que eu vou fazer aqui, eu vou meter o mega assembler aqui, né? E vou dar um de espaço, aquele esquema lá que eu fiz mesmo, tá? Qual que é a ideia do um de espaço aqui? É realmente pra quando for colar a BP nos cantos, né? Não ter problema nenhum aí de tá no próximo a um, é... Próximo à área polar, né? Próximo ali, saindo do da área equatorial. Então vou colocar um aqui e esses dois aqui eles vão ficar um de frente pro outro compartilhando. E aqui é a mesma coisa. Eu vou... Acho que eu vou manter o mesmo esquema que eu fiz na outra, tá? Aí um aqui e um aqui. Opa! É aqui, filha. Aí. E aqui é a mesma coisa. Um de distância pra eu poder passar as coisas ali. Um aqui e um aqui. E um aqui. Então nesse mod aqui é meio complicado burrifar as coisas, né? Você vê, a lente vale muito a pena, né? Mas vale a pena até a página 2, né? Porque se você parar pra pensar, é... Você vai tá gerando mais por tá produzindo menos, é... Pratos, né? Mas por exemplo, se você colocar três vezes mais pratos, você não precisa de burrifar a lente, por exemplo. Né? E sai muito mais barato produzir mais o Ray Receiver e colocar pra coletar fóton ou até mesmo energia, se você quiser, tanto faz, é... Do que ficar borrifando... Apesar que as lentes gastam muito pouco mesmo, né? Borrifador. Gasta muito pouco porque demora pra consumir a lente. Aí vai de cada um. Né? Mas sair borrifando tudo não é bom, tá? No jogo Vanilla, beleza. Mas aqui é um pouco caro. Aquele líquido ferroso lá é complicado. Certo? Então vamos lá. Eu quero manter um padrão aqui pra que eu tenha a opção de borrifar. Caso eu quiser. Eu acho que com essa distância, esse meinho aqui dá pra gente fazer alguma coisa. coisa. Então deixa eu passar aqui as esteiras de saída. Então aqui é saída 1, saída 2, né? Que são os itens de cima pra baixo. E saída 3. Dessa forma. E aí aqui, né? Eu colo daqui pra cá. Saída 2, né? Agora é o contrário, né? A 1 sempre vai ser o que a torre vai produzir. E aí vou plugando aqui tudo aqui em volta. E aí 3 agora. E aí 4. 4. E aí traz pra cá de novo também. E aí 1. Não, não. 2, né? 3. E 4. E é padrão, né? E 4. E repete o processo do outro lado. Vambora. Pronto. Tudo interligado. Tá interliguei da mesma forma que eu interliguei a anterior, tá? A BB anterior que eu fiz ali. Só que agora tá um pouco mais juntinho. Né? Eu fiz daquela forma ali que eu queria passar esteiras pra fazer, pra borrifar os itens. 3. Mas eu acho que vale a pena borrifar só a saída. Né? Porque borrifando a saída. É... O item já vai borrifado pra onde quer que ele vai ser produzido. Caso eu queira borrifar aquele item. Né? E lá eu não preciso me preocupar. Eu só preciso me preocupar em borrifar a saída sempre. Né? E fica mais fácil também de gerenciar o espaço. Agora aqui é o seguinte. Né? Eu tenho saída 1, 2 e 3. Saída 1, 2 e 3. Quando tiver a pesquisa da saída de esteira, né? Ela vai conseguir suprir todas essas 8 torres aqui tranquilo. A ideia aqui é a seguinte. Eu preciso borrifar isso aqui agora. E aí eu tava pensando em colocar isso aqui. Porque o item ele vai... Ele não vai compartilhar aqui. Porque eu não consigo colocar um borrifador aqui dentro aqui, ó. Não tem como pôr um borrifador aqui. E se eu colocar ele aqui também não faz sentido. Eu teria que pôr ele do lado de fora. E aí ele entraria pra cá. O item teria que passar nele mais ou menos aqui assim, ó. Só que aí vai ficar muito perto aqui essa esteira aqui. E aqui fica estranho. Mas aqui eu conseguiria borrifar, ó. E aí como é que eu entraria com o item pra lá? Se eu colocar assim fica estranho porque vai ficar grande pro lado de fora. Eu poderia colocar aqui assim, talvez, ó. Peraí que tem que tomar cuidado com a colisão aqui, né? Pra ele não ficar muito perto dos outros itens. Seria mais ou menos aqui. Nessa posição, ó. E aí eu colocaria um aqui e um aqui. E aí repetiria o processo do outro lado também. Será que isso aqui dá certo? Aqui e aqui. Porque aí a minha ideia é não trazer mais borrifadores pra torre, né? Porque gasta um espaço inteiro de torre. E aí eu faria isso aqui, ó. Será que vai dar um de altura, né? Um de altura. E aí ele passaria daqui. Chegaria aqui, ele encaixaria aqui. Volta pra cá. Passa por aqui. Encaixa aqui. Volta pra cá. E sai pro lado de cá. Assim. Não, até aqui, né? Na verdade. É, é isso. E aqui eu faria ele voltando. Né? Então aqui seria o caminho inverso. Ou então eu plugo esse aqui e aqui. Porque aí as BPs ficariam padrão. Elas sempre iriam ser alimentadas. Por um caminho só. Mas aí eu posso trazer borrifador de qualquer lado aqui, né? Porque tá um de altura. Então eu posso encaixar de qualquer lugar aqui. Então eu vou colocar esse aqui no mesmo esquema. Só que é o contrário. E aí se caso precisar de borrifar realmente. Eu só plugo as duas pontas. Um na outra. Aí eu coloco esse aqui. Ele vem pra cá. E ele sai. Na mesma altura aqui. Certo? O que que eu quero dizer quando eu só plugo um no outro. Caso eu precisar borrifar. Né? Eu dou entre o borrifador em qualquer um dos dois lados. E plugo o final aqui assim, ó. Caso haja essa necessidade. Se não tiver, eu só vou passando os borrifadores um pelo outro. E deixa eu tirar isso aqui. Tá, beleza. Então, ok. Já conseguimos borrifar dessa forma aqui. Aí, as saídas aqui agora é a seguinte. Ui... Bom, tem que passar por aqui, ó. Isso é certeza. Isso aqui vai ter que acontecer. Hum... Deixa eu ver aqui que ele... Ah, tá. Putz, tomei um susto agora. Achei que ele não ia deixar encaixar aqui dentro do borrifador. E aí ele vem pra cá e chega aqui e ele encaixa aqui. Só que esse aqui atrás, ele já está de frente com a torre. Então, eu tenho que puxar o material que vai sair dele por aqui, ó. Um... E aí ele vem pra cá. E encaixa aqui, ó. E aí essa torre pode ser qualquer uma das duas saídas. E aí vai passar e vai borrifar. Um aqui também. Certo? E essa outra aqui. Um aqui também. Certo? E aí tem saída aqui, ó. Saída um. Saída um. E... Cadê? E aqui. Saída um. Perfeito. 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 Muito bom. Tá? E aí o borrifador vai passar num sentido. E os itens vão entrar por outro sentido. Putz. Ficou top, mano. Ficou top. Só repetir o processo agora. Só repetir o processo. Então vai sair daqui na um. Vai fazer a volta aqui. Eu achei que não ia encaixar. Eu tomei um susto na hora que eu vi que não encaixou. E aí aqui. E aí ele vai entrar aqui. Eu espero que não cause nenhuma colisão quando eu for copiar e colar isso aqui. Certo? Então aqui é um. Aqui é um também. E aqui também é um. Dessa forma. E aqui eu repito o processo. Um também. Encaixa direto pra lá. Encaixa aqui. E encaixa pra dentro da torre. E aqui é a mesma coisa. Só que aqui eu tenho que puxar deste aqui, ó. Um. E aí encaixa aqui. Sai a saída um daqui também. Sai a saída é ótimo, né? Aí ficou um aqui. Um aqui. E um aqui. E falta só mais esse agora. Que é a mesma coisa. Um aqui. Ele vai atravessar até aqui. Chega aqui. Ele encaixa no burrifador. E encaixa aqui. E esse aqui é a mesma coisa. Saída um. E faltou um aqui. Saída um, né? Dessa forma. Então vamos conferir agora se todos têm saída, ó. Saída um. Saída um nos dois. Aqui. Saída um aqui. Beleza. Aqui tá certo também. Duas saídas. Aqui também tem saída. Duas saídas aqui. Aqui também tem saída. Duas saídas aqui. E aqui também tem saída. Dei a volta. Mano. Ficou melhor do que eu imaginava que ficaria. Só que não tem receita nenhuma salva aqui ainda, né? É... E eu preciso fazer depois outra dessa pra... Então, a química vai dar um pouco de trabalho, tá? A química vai dar um pouco de trabalho. Porque como eu falei. Tem situações que ela tem duas saídas. Três saídas. Então vai ter que... Com duas saídas ainda é um pouco tranquilo. Porque eu posso utilizar... Tá vendo aqui, ó. Tem três entradas aqui no final. Pra finalizar a produção química. Então eu consigo puxar três pra cá pra finalizar. Mas eu não consigo borrifar três. Esse que é o problema. Tem que mudar completamente o layout. Pra fazer a indústria química. Se eu fizer também, né? Porque... É um saco, né? Mas eu acho que aqui ficou bom pra produções. Né? Até três itens. Né? De demanda. E uma saída. Então eu vou salvar essa aqui já. Né? E aí eu só vou alterando as receitas dela. Porque o resto já tá tudo configurado. Vou salvar ela em branco mesmo, tá? Que aí depois eu vou alterando as receitas conforme a minha necessidade. Então eu vou puxar ela pra cá. Quanto deu? Ah! Não acredito! Deu 25 certinho. Como é que pode, mano? É muita cagada. É muita cagada. Porque 25 é exatamente o espaço mínimo que tem pra colocar uma estação grande uma ao lado da outra, né? Se tivesse... Ah, não. Acho que 24 que era, né? 24. Porque aí do meio até o outro meio vai dar 25 também. Vai dar 24, na verdade, né? Do meio até o outro meio. O mínimo é 24. Mas vocês entenderam. E aqui eu vou mudar isso aqui pra... É... Uma construção aqui que coloco. Vou colocar... Bom, vou colocar o Cosmic Assembly mesmo, né? E aí aqui eu tenho que colocar GB, né? Barra. E aqui o nome... É... Produção. 3 pra 1. E aí eu copio isso aqui. Ctrl C e colo aqui. Ctrl V. Mega Smelter. Copia com as fundações? Acho melhor não. Acho melhor não. Acho melhor sem fundação. Cor não importa. Vamos... Salvar. Aí, agora salvou aqui dentro do lugar certo, né? Até que enfim, né? Consegui. Não... Depois de 26 episódios eu consegui salvar direto na... Na pastinha aqui da... Da blueprint correta. Então aqui eu tenho a produção 3 pra 1. Agora vamos ver se ela funciona. Deixa eu arrancar ela fora daqui. Certo? Vamos derrubar tudo porque eu quero colocar ela no lugar onde eu começo a encaixar as coisas, né? Tira tudo daqui. Aí, boa. Deixa eu ver aqui onde é que eu posso colocar ela. Isso aqui já é o final já aqui? Já é o... O trópico aqui? Não, não é o trópico. O trópico... Cadê? É aqui o trópico, ó. Boa! Ó, perdendo mó espação aqui. Aqui dá pra usar essa área inteira aqui, ó. Então vamos ver. Ctrl V. Produção. E aí a minha ideia é colocar... Putz. Talvez eu coloque... Bom, tem que ver se tem espaço aqui, né? Mas acho que talvez dê pra pôr duas aqui ao lado da outra. Ó, vou colocar essa aqui aqui. Deixa eu apertar o J aqui que tá ruim de visualizar. Como é que isso aqui vai encaixar aqui, ó. Aí, agora sim deu pra ver, ó. Então ela ficaria aqui. Certo? Pode construir tudo. Ó, ela ficou na direção de encaixar o... Os borrifador ruim. Eu não gostei dessa posição porque aí ficou... Ela ficou encaixando os borrifadores pra... Pra lateral. No mesmo sentido do trópico. Eu vou... Eu vou trocar. Eu vou fazer... Eu vou fazer ao contrário. Eu vou deitar ela. Deixa eu arrancar essas coisas aqui. Vou mudar o sentido aqui. Aí, pronto. Vou dar um Ctrl V agora de novo. E dou um Rzinho nela aqui, ó. Assim, ó. Quero ela. E aí ela vai ficar encostadinha aqui. Dessa forma. Aí, ó. Agora o borrifador tá no sentido oposto. Né? Porque como é quadrada, né? Não importa o lado que eu coloque. Né? O que importa pra mim é que são... É o sentido que eu quero borrifar os itens caso eu queira borrifar, né? Então aqui, beleza. Vamos lá. Então vamos começar a produção já, né? Já começou... Ah! Faltou uma coisa na blueprint. Droga. Faltou as antenas, mano. Faltou energia. Será que cabe aqui? Cabe. Deixa eu ver um lugar aqui onde vai pegar a mínima chance de dar colisão. Eu acho que... Acho que é aqui, ó. Vou pôr aqui. Um de cada lado. E aí dá energia pra tudo aqui, certo? Aí deixa eu salvar ela agora por cima. Tem que salvar. Energizada. Vamos dar um maior trabalho depois pra... Aí, pronto. Mudei o nome já certinho. Agora sim. Tá com energia. Bastões. Ok. Ok. 376. 4 borrifadores. Save. Pronto. Só vou por cima. Prod 3 pra 1. Agora vamos lá. O que que eu vou produzir nessa aqui? É... Primeiro a laranja. Certo? Essa aqui é o meu primeiro foco. Então... Vou dar... Uma copiada aqui. E ir colando. Ela já tá marcando ali quais são os itens que vai jogar pra fora. É automático, ó. Porque já ficou salvo as... É... As saídas, né? Já deixei salvo as saídas. Beleza. Cola aqui. Falta mais uma? Não. Estão todas já no esquema. Então eu preciso de dois itens aqui numa situação de demanda, né? Eu preciso... Eu... De cima pra baixo, né? As produções. São sempre de cima pra baixo que eu faço. Né? Eu preciso da azul e preciso da vermelha. Certo? Qualquer item que eu colocar na 3 vai sair no slot 3. Então fica dois slots disponíveis aqui pra outras coisas. E eu posso também colocar... Fazer uma pedida de warp aqui. Mas eu acho que não tem necessidade. Tá? Aqui é... O que importa aqui pra mim só mesmo. É... São os drones. Né? Então... Coloco aqui. Dessa forma. Certo? Sem drones. Eu nem preciso colocar... O... Logistic Vessel aqui. Porque não vai ter... Mas vou deixar aqui. Vai. Deixar aqui. Não tem problema não. E vou fazer agora local demand. Local demand. Nos dois. Certo? Aqui eu não vou burrifar. Né? A saída. Ou vou. Né? Não. Não vou burrifar. Eu não tenho mano. Eu não tenho burrifador pra isso. Não tenho burrifador pra isso. Deixa quieto. Mas tá aí o burrifador. Caso depois eu mude de ideia. Eu possa... Eu tiver uma produção boa de burrifador. Eu posso simplesmente conectar aí. E já era. Certo? Já chegou aqui a vermelha. Cadê a azul? Tá chegando. E não é pouco não, hein? Tá vindo tudo pra cá. Ah lá. Começou a chegar a azul. Vamos ver se já vai... Começar a pingolar aí a produção. Ah não. Já tá. Já tá fazendo aqui, pô. Já tá a laranja pronta aqui, ó. Isso aqui é a que a produção tá travada. Ah tá. Faltou o retorno, né Marcelo? Por isso que travou aqui, pô. Eu não coloquei o retorno. O retorno eu vou deixar sempre na quarta. Então é três de utilização. A quarta eu deixo o retorno. Tá? Que no caso aqui é a laranja. Certo? Supply nos dois. E por último, né? Deixa um slot ali livre pra caso colocar... Quiser colocar, por exemplo, o... O warp, vai. Que não vai ser o caso aqui. Mas é sempre bom ter um slotzinho aí reserva. Certo? E já estamos produzindo a laranja. Agora eu só dou um Ctrl C nessa BP. Né? Porque eu não vou fazer duas dessa aqui. Desse lado aqui não tá saindo nada. Porque ela tá saindo pro lado de lá. É. A produção tá baixa ainda. E aí ela tá saindo só pro lado de cá. Mas não tem problema. Porque isso aqui é uma BP que ela vai ser padrão pra tudo, né? Pode ser... Aqui ela não tá dando conta. Mas pode ser que numa outro tipo de produção ela utilize as duas saídas porque vai entupir. Mas a gente vai entrar na pesquisa de açaí estacado, né? Então... Aí agora eu dou uma copiada nessa blueprint aqui e saio alterando ela agora. Então agora a próxima é a rosa. Certo? A rosa precisa da amarela e da roxa. Então primeiramente a amarela. Segundamente a roxa. Certo? E finaliza pedindo a rosa de novo. Ah! Não tem jeito né mano? Eu sempre esqueço de colocar o use now. Aí! Agora sim eu faço a troca. A rosa pede a amarela. Pede a roxa. E pede a rosa de novo. Certo? O resto já tá tudo configurado. É só colocar os drones. E aqui o encaixe vai ser nesse ponto. Já tá na posição correta né? Porque eu já copiei assim. Então... É provável que... Já vai ficar pingoladinho ali os dois. Aqui ó. Certinho ó. E aí eu só faço o encaixe final aqui ó. Dos dois ó. Um pra cá. E um pra cá. Que são os borrifadores. Se caso eu quiser borrifar. Já deve estar trazendo material ou não? Não porque eu não pus os drones. Aí. Coloquei o drone agora. Demanda local. Tudo certo. Eu acho que faltou alguma pesquisa hein mano. Mas depois eu vou me tocar qual que é. Tá. Por que que não tá vindo a roxa pra cá? Ela tá aqui atrás ó. Ah tá. Supply. Pronto. Agora vai. Vamos ver se tá produzindo. Rosa. Perfeito. Rosa sendo produzida. Ok. Hum. Amarela não tá vindo. Onde é que tá minhas amarelas aqui? Elas estão em demanda. Deixa eu ir lá. Eu preciso ir lá? Eu posso só mandar a setinha pra lá. Apertar o M aqui ó. Essa aqui ó. Não precisa ir até lá. Aí eu clico nela e coloco em local supply. Aí pronto. Agora sim. Tava faltando esse detalhezinho aí né. Certo. Então agora eu vou ter disponível aqui. É. Rosa. E. Laranja. Que já tem. Já tá quase cheio. Já tem quase 20k. E agora eu dou um CTRL V de novo. Aí como é bom ter a blueprintzinha já no esquema. Agora eu preciso da. Da casca da branca. Que é essa aqui. Então aqui. Casca da branca. Então aqui. Casca da branca também. E no slot 1. Laranja. No slot 2. Rosa. E quando eu colar no slot 3. Eu coloco o manual. A verde. Que fica aqui. Eu vou fazer por enquanto. Uma. Uma BP mesmo. Tá. Não vou passar disso aqui não. Porque. O negócio aqui tá feio aqui. Eu preciso produzir muita coisa. Antes de começar. A escalar. Essas fábricas aqui. Eu preciso produzir muita coisa. Certo. Então aqui já tá feito. Aí a terceira aqui é verde. É. Demanda local. Põe os drones pra dentro. Certo. E onde é que tá a verde. Que não tá vindo pra cá ainda. Ela está em supply. Deixa eu ver. Onde é que ela tá aqui no mapa. Tá aqui do lado. Opa. Não. Não tá aqui não. Tá aqui ó. Tá em demanda também. Supply. Pronto. Deixa eu ver. Certo. Isso vai me resultar. A casca da branca. E aí. Com a casca da branca. Agora eu preciso. Só de duas né. Na. Tá vendo. Essa aqui já é. Tem um detalhe aqui ó. Essa aqui. Não é fabricada. No. No assembler. Ela é fabricada no laboratório de pesquisa. Ela é fabricada no laboratório de pesquisa. E pra fabricar ciência. Eu já tenho uma bpzinha aqui da hora. Da série anterior. Que ela ficou tão boa. Que eu não preciso nem. Nem mexer nela. Se eu voltar só aqui ó. Agora eu só não lembro qual que é. Se é essa final branca. Que é essa aqui. Ou essa aqui pesquisa. Acho que é essa aqui pesquisa ó. Ela tem 155 só de. Não. Não pode ser essa. Essa daqui é pra finalizar. As brancas. Tá vendo ó. Olha como é que era complicado. Ficado no Vanilla. Pra fazer a branca ó. Eu acho que é essa aqui ó. Final branca ó. Essa aqui mesmo ó. 160. Acho que é essa aqui. Vou pôr ela aqui. Aí fica mais fácil de saber. Certo? Então ela tem uma demanda. Local. De. Da casca da branca. E ela vai ter um retorno da branca. Né. Que já tá. Que não tem nada configurado aqui. Mas eu vou pôr aqui. Já vou fazer. Vou pôr ela aqui mesmo ó. Pode pôr ela juntinho com essas aqui. Não tem problema não. Assim ó. Na mesma reta. Vamos ver como é que ela tá configurada. Deixa fazer aqui. É isso mesmo. É isso mesmo. Aí ela vai pedir aqui mais o que? Vai pedir. A antimatéria. Demanda local. Deixa eu pôr aqui pra dentro. Deixa eu ver se tá configurado lá. Como é que tá configurado aqui. A antimatéria. Ah tá aqui ó. Tô procurando no lugar errado. Tá aqui. Ah. Tá em demanda local. É local supply. E aí começa já a puxar também a antimatéria. Certinho. Vamos ver se aqui. Se já tá certo aqui. Ah. Agora eu não sei se tá certo. Hum. Não. Tá errado. A saída ali ó. A saída tá errada. A saída está errada Marcelo. Não pode ser assim. Tinha que ser aqui. Antimatéria. Antimatéria. E um desses aqui. Tinha que ser antimatéria. E agora. Eu já fiz a pedida pra cá. Tá vindo pra cá todo o material. Talvez esteja faltando aqui em cima ainda. Mas. Eu acho que tá faltando viu. Ah. Falei ó. Tá faltando um ainda aqui em cada. Quando eu construí isso aqui. Ainda não tava com a pesquisa total na época. Deixa eu configurar isso aqui direito. Agora vai. Tem três saídas no meio. Da branca. E aí fica seis. Contra quatro. Eu vou trocar isso aqui pra. Branca de volta. E eu vou trocar. Caramba bicho. Não é possível. Deixa eu colar outra BP aqui do lado aqui. Que eu acho que. Não é possível. Acho que é essa pesquisa aqui ó. Que eu tenho que colocar. De qualquer maneira. Ela tá vendo. Ela mostra lá duas. Azul de saída. Duas vermelhas. Uma amarela. E uma roxa. Tá. Vou fazer um teste aqui ó. Vou mudar aqui pra essa. E vou colocar essas duas aqui. Antimatéria. Vamos ver o que vai acontecer. Vou mudar essas duas aqui. Ah. Isso aqui não Zé. Estranho. Tá faltando uma esteira aqui. No meio aqui. Todos os lados tem esteira. Por que aqui não tem? Faltando uma esteira aqui ó. Deixa eu colocar aqui. Só pra ver o que acontece. Tem que fazer. O que com ela? Vai até o meio? Ela liga na do meio. Ela liga aqui ó. Só que ela ficou sem nada aqui agora né. Entendi. Cada uma. Vai pra uma esteira do lado de fora. Cada uma vai pra uma esteira do lado de fora. Eu lembrei como é que é essa BP aqui. Então tecnicamente. As do lado são só auxiliar. Essas dos lados aqui. São só auxiliares. Então aqui fica branca. Aqui fica. Antimatéria. Essa do meio aqui fica branca também. E essa aqui do meio fica. Antimatéria. Certo? E essas duas da ponta. Tá. Eu preciso limpar a esteira agora. Pra ver o que acontece. Porque aí ela começa já a produzir. Assim que eu marcar aqui. Qual que é a receita né. Porque essa receita aqui. Vai produzir essa matriz. E aí já começa a entrar os produtos ó. Vamos ver. Se eu marcar agora tudo. O que que vai acontecer? Você vai começar a sair já. Olha lá. Colei tudo. Certinho. Tá produzindo já. Ah. Essas daqui são o retorno então? Não. Essas daqui são a entrada também. E onde é que retornava a matriz mano? Isso aqui que eu. Tô maluco. Não é possível um negócio desse. Só porque aqui tudo tá entrando. Tudo tá entrando pra produção. Eu devo ter confundido. Talvez seja essa aqui ó. Desenvolvimento de pesquisa ó. Deixa eu ver como é que ela tá. Ela tá vazia. Tá limpa. Ela tá com um borrifador. Deixa eu colar ela. Só pra ver como é que ela tá aqui. A estrutura dela. Pronto. Descobri aqui ó. Qual que foi o problema. O problema foi que eu usei essa primeira aqui. Que eu repeti ela aqui de novo. Essa aqui é só pra pesquisar ó. Essa daqui. Por isso que ela puxa só as brancas. Ela é de pesquisa. Ela já tá pronta aqui pra fazer pesquisa. Já tá no esquema já. A outra que eu precisava era esta aqui ó. Que é uma blueprint genérica pra fazer pesquisas. Que no caso era esta daqui ó. Não. Que é essa aqui. Desenvolvimento de pesquisa. Essa aqui é a correta. Pra fazer o desenvolvimento aqui da pesquisa branca. Olha lá. Tá vendo. Já vai produzindo ali com a branca. Com a casquinha da branca né. O. O. A antimatéria. E aí já sai a branca aqui. Ela já encaminhada aqui pro lado. Pra fazer a pesquisa. Já tá encaixando aqui. Só que essa de fazer a pesquisa. Talvez seja interessante a gente diminuir aqui. O tanto que ela pega. Porque aí eu aumento o meu rate de pesquisa. Colocar tipo assim mil ó. Dessa forma. Por que Marcelo? Porque pesquisar é um pouco lento. Principalmente quando tá sem as pesquisas. De pesquisa né. Pra acelerar a pesquisa. Eita bomba. Coloquei um monte de coisa aqui. Que não tinha nada a ver. O desespero aí ó. Aqui. Eu vou fazer umas quatro dessa aqui eu acho ó. Pra acelerar muito a pesquisa. Eu divido a produção das brancas nela. E aí quando eu clicar pra fazer pesquisa. As pesquisas vão acontecer muito mais rápido. Seria essa aqui. Aí ela já tá toda configurada. Já tá tudo certo. É só usar. Ela é 29 por 29. Eu vou colar ela aqui ó. Uma ao ladinho da outra assim ó. Então vai uma aqui. Uma. Aqui. Uma aqui. E aqui não deu. E aqui. Putz aqui também não vai dar. Só deu pra colocar. É porque eu acabei usando espaço errado aqui né. Essa área aqui ainda dá pra usar. Mas tá bom. Três já é um bom começo já. Essa aqui já tá configurada. E faltou 242 laboratórios. Que eu já posso começar a pegar aqui. Eu vou lá buscar. Na torre né. Deixa eu pegar lá na torre. Tá pra cá. Cadê? 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 Aqui ó. Os laboratórios. Só pegar na torre aqui. Só mais 100? Não pô. Pode aumentar essa taxa aqui de armazenamento de laboratórios. Que eu vou usar muito. Pode deixar uns 1000 aí. Mais ou menos. Peguei 100 na mão aqui. E ainda vai faltar 100. Vamos ver. Acho que já dá pra desconstruir aqui já. Vamos ver como é que tá de espaço aqui. Eu acho que não vai ter problema. Vamos ver. É. O problema é que vai encaixando ali. Muita antimatéria né. Ela é tipo líquido né. Ela é de 20 em 20. Deixa eu livrar aqui o espaço. Mas deu pra desconstruir já. Ó. Já tem mais matriz na minha mão aqui. Mais um pouquinho da branca aqui. Pra distribuir. E ainda sobrou armazenador. Deixa eu continuar destruindo aqui. Que ainda tem. A torre já pode ir pro saco. E vamos fazer essa limpeza aqui ó. Caiu no chão um pouquinho. Não tem problema. Já pego lá. Faltou essa pingolinha aqui agora pra limpar. Pronto. Consegui. Desfazer a cagada. Ficou item no chão aqui ó. Ah não. É esteira. Pronto. Desfiz a cagada que eu tinha feito. Certo. E agora eu posso finalizar essa construção aqui. Deixa eu só. Ver se eu consigo botar os itens de volta aqui. Pesquisa branca. Essa daqui. E um pouquinho de antimatéria. Beleza. Aí pronto. Porra. Aleluia. Agora aqui dá pra terminar de construir tudo. Falta um laboratório aqui agora. Pronto. Todos os laboratórios construídos. Termina aqui embaixo as esteiras. Aí ó. Espalhou. Espalhou. Espalhou as brancas pra todo mundo. Né. Elas tão com uma demanda aqui de quanto branca? De mil. Elas tão. Dá pra colocar um pouquinho mais. Dá pra botar duas mil ó. Duas mil pra você. E duas mil pra você. E dá uns drones pra eles né. Pra eles poderem buscar as próprias matrizes. E duas mil pra você. Desse jeito a gente vai espalhando as matrizes brancas pra fazer a pesquisa. Essa aqui já tá. Já passou. Ficou com 9k na mão. E aleluia né. Aleluia. E agora sim. Podemos clicar aqui. Na pesquisa. E aqui na parte de upgrade. E fazer essas três aqui de uma vez ó. Um stack. Dois stacks. Três stacks. Com isso aqui. Eu vou ganhar mais um stack. Estou pesquisando quantos hashes? 64.8k. Não é nada né. Não é absolutamente nada. Tanto é que tem uma conquista que é um milhão de hash. Mas já é um bom começo. Eu acho que faltou as pesquisas pra acelerar aqui ó. Ah sabia? Aí ó. Tá faltando a pesquisa aqui ó. Pra acelerar. Isso aqui eu posso botar manualmente tá. Isso aqui. Não botar. Pesquisar manualmente tá. Que senão vai demorar um ano pra pesquisar isso aqui manualmente. Mas eu posso pegar as matrizes roxas. Colocar direto nessa mesma. Nessa mesma BP aqui ó. Em vez de ser branco eu peço a roxa. E eu faço aquela pesquisa rapidinho. Pra melhorar e acelerar a quantidade de hash que fornece. Tá. Isso não faz gastar menos matriz tá. Isso só faz gastar matriz mais rápido. Mas não gasta menos matriz não. Certo? Finalizou o episódio por aqui. Temos pesquisa branca. Já tô fazendo aí os stacks das toys. Isso aí vai melhorar muito a nossa produção. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.